oi galerinha bom dia manhã de segunda-feira terceira cheia aqui no rio traipu entrei por aqui a divisa de estrela com cacimbinhas muita água a gente dó e se dá para vocês ver aí tem um meu primo lá o diego que está atravessando o rio lá embaixo não acorda então 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.